Oi amores! Aí gente, não podia deixar de mostrar pra vocês não, tá na hora de sair, mas não vou deixar de mostrar. Olha aqui ó, olha meu salgadinho, tá vendo? Comprei esse salgadinho ontem e ele é grande ó, tá vendo que ele é grande? E aí tinha que ser aquele pequenininho, o rapaz foi mandou esse pra mim, não era esse que eu queria, mas olha o tanto que saiu aqui minhas caixas, ó, tá vendo? Vou repor novamente, vou ter que repor este de cebola, vou ter que repor este de requeijão e este de galinha, tá vendo? Deu bastante, né? Tô feliz. E a minha alegria é tamanha assim, porque é meu segundo dia, segundo dia, né? Tô começando agora, gente, tá vendo? É meu segundo dia ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Já tô tendo que repor. Não desista do teu sonho, tá bom? A gente fica meio preocupado pensando que não vai dar certo, mas dá sim, tá? Como dizem as nossas amigas aí, dá certo. Aí amanhã gravo vídeo pra vocês da minha bomboniere, tá bom? Beijo, meus amores.